A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça alerta para o recolhimento de medicamentos do Laboratório Teuto. O lote 2946049 do antidepressivo cloridrato de paroxetina e do antibiótico norfloxacino foi suspenso. O recal foi causado pelo erro na embalagem dos dois medicamentos que foram trocados. De acordo com a empresa, foram colocados 11.500 remédios deste lote defeituoso no mercado. O Código de Defesa do Consumidor determina que o fornecedor repare ou troque o produto a qualquer momento e de forma gratuita. Se houver dificuldade, a recomendação é procurar um dos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Mais informações pelo telefone ou site da empresa e ainda pelo portal do Ministério da Justiça.